Boa tarde, tudo bem? Bom, hoje eu quero fazer uma chamada para um trabalho diferente que eu vou fazer na próxima semana. Na próxima sexta-feira nós vamos receber aqui no consultório uma profissional da fisioterapia, chamada fisioterapeuta pélvica, para nos alertar, nos orientar sobre a necessidade que a mulher tem a partir dos 40 anos de idade ou que lhe já pariu, que já teve sua gestação, o quanto ela precisa cuidar dessa sua região pélvica. E você está pensando que é só para você, mulher? Não, você está enganada. Nós é que ainda não somos muito bem informados, mas os homens também serão orientados, né? Para que a gente possa ter uma saúde pélvica, né? Para que a gente possa, na hora de dar um espirro, a gente não fazer xixi na calça, né? Na hora que a gente tiver com uma dor de barriga, a gente saber controlar. Isso tudo a gente pensa que não tem jeito. Gente, eu estive conversando com uma profissional, profissional. Olha a coisa mais maravilhosa do mundo e eu vou trazer ela aqui sexta-feira que vem, de amanhã a oito, para a gente ter um papo legal e eu quero ver se a gente até faz com perguntas e respostas, porque é um trabalho importantíssimo para o homem, para ele não ficar amanhã com problemas de próstata, ele não ficar amanhã com saco escrotal muito baixo. Gente, tem tanta coisa bonita nessa área e a gente desconhece, né? Eu pelo menos desconhecia. Eu não sabia que o benefício era tão grande, né? E que a gente precisa divulgar isso. Você ir ao seu proctologista, você ir na sua ginecologista e ela pedir dez sessões, né? Ou você já sai com duas requisições de dez sessões e você fazer vinte sessões, que aquilo vai lhe trazer um benefício imenso. E depois você vai aprender como fazer em casa sozinha também, para manter essa musculatura. Olha, vai ser um show. Eu adorei conversar com ela, para que a gente possa orientar a sociedade sobre isso, tanto feminina como masculina, né? Os homens chegam lá para ela com problemas de próstata, quando já estão com problemas. Porque nós somos ainda uma sociedade muito, né? Medrosa. A gente não quer saber de médico, a gente não quer saber de nada, eu não tenho nada. Temos, sim, claro que temos. O nosso corpo vai cedendo, vai envelhecendo. E nós vamos frouxando, é tudo. Nós vamos frouxando, sim. Então, quando uma mulher e um homem se cuida, desde os exercícios físicos, a exercícios fisioterápicos corretos, você terá uma saúde pélvica maravilhosa. E nós vamos conversar isso aqui, sexta-feira que vem, tá? Eu aguardo você. Eu vou abrir para perguntas e respostas com ela. E nós vamos interagir na nossa saúde pélvica. É muito importante que a gente se cuide, tá? Então, até sexta que vem, para que a gente vai fazer de manhã, né? Para que a gente possa ter uma saúde melhor, tá bom? E a gente possa conversar sobre isso, tá certo? Até lá, eu lhe aguardo, vai ser às 10 horas da manhã, para que a gente possa ficar ligado, ó. Se ligue, tá bom? Um bom final de semana e até sexta-feira que vem com a nossa fisioterapeuta pélvica. Tchau!